Bom gente, hoje nós estamos aqui no espaço do Eduardo Lima Decorações. Nós vamos hoje bater um papo com ele para falar um pouco sobre esse novo espaço, agora com um amplo espaço e logo com muitas mais novidades, né Eduardo? Isso mesmo, tá? A gente há algum tempo agora, a gente tinha um projeto de estar inaugurando um espaço, né, para poder fazer eventos, mas um espaço diferenciado para a CIS. Um local com uma estrutura já, que no caso a gente está montando aqui onde era o salão da DPM, hoje é o espaço Eduardo Lima Decorações, tá? É um espaço totalmente remodelado, ele tem um estacionamento interno para os noivos, para os pais, tá? Ele tem uma área destinada ao casamento ao ar livre e temos a parte interna do salão, que ela é climatizada, tá? Já tem forração, tem alguns lustres, já tem uma estrutura, um mínimo de estrutura de decoração. Aí cada cliente vem, a gente faz o projeto da festa e faz as alterações que tem que ser feita, tanto na questão de coloração, quanto na questão de imobiliário, tá? Esse salão também disponibiliza uma parte que é um deck, que é uma parte que cabe até 150 convidados, que dá para fazer ao ar livre um espaço tanto para as mesas, quanto até um casamento mesmo, lá na parte interna do salão. Sim, era exatamente sobre isso que eu ia falar. Vocês hoje têm uma grande variedade em produtos para decoração, né, Eduardo? Isso, a gente vai desde o rústico aí, no demolição, na madeira mesmo, até os vasos mais chiques do mercado hoje, no caso, entrando dentro do cristal, dentro da prata, dentro do escovado, que hoje está na última tendência, você entendeu? Então a gente tem uma inúmera coloração e tipos de pacote diferentes, entendeu? Sim, e todas essas novidades do Espaço Eduardo Lima, vocês podem acompanhar também lá no Facebook, não é, Eduardo? Isso, exatamente, no Facebook, pelo Instagram, a gente, todos os dias, a gente está postando coisa nova, fotos de eventos que a gente monta, todas as fotos que você vê no Facebook, no Instagram, são eventos que nós fazemos aqui na empresa, que a gente faz aqui toda a parte de forração, a parte de imobiliário, tá, a ambientização do espaço, tá, tanto na questão de imobiliário, quanto na questão do floral também. Bom, Eduardo, e também quero aproveitar também e falar sobre essa questão. O Eduardo está há mais de 20 anos no mercado, nesse mercado de trabalho, ele conhece tudo sobre questão de decoração, sobre essas estruturas, e deve ser muito bom você ver hoje sua equipe montada, uma equipe com muita qualidade, hoje o pessoal que faz festa com você, todos repetem as festas, já são clientes aí de anos também, não é, Eduardo? Isso, com certeza, tá, eu estou no ramo, assim, há 23 anos, tá, eu trabalhei aí 16 anos com a minha tia, né, com a Liberata lá da Cris Flores, uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece, e faz 7 anos que eu abri a minha empresa para mexer com a parte estrutural, né, então, dentro desses 23 anos aí que a gente está no mercado, hoje tem muitos clientes que eu já estou fazendo aniversário de 15 anos, de pessoas que eu participei do casamento, você entendeu? E é uma felicidade para a gente ter clientes assim, que todo ano volta para fazer eventos, assim como as empresas que a gente atende a região aqui também, todo ano volta para fazer suas confraternizações, volta para fazer as suas festas anuais, você entendeu? E os clientes que fazem aniversário, tem alguns que investem aí todo ano fazendo suas festas, 15 anos fazendo casamento, bodas, então a gente está participando aí, graças a Deus, da vida de todos esses clientes. Olha só, isso é muito importante, você ter um profissional super qualificado, com produtos de alta qualidade, com uma estrutura impecável, aliás, se vocês verem aí nas imagens, vocês podem ver que tem muitas opções para a sua decoração do jeitinho que você quer. Bom, parabéns a você, Eduardo, a toda a sua equipe, muito sucesso. Muito obrigado. E vocês acompanham aí todas essas novidades do Eduardo Lima, o nosso parceiro aqui do Assis TV, canal 23, aqui na nossa programação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.